Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Java. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o Resource Bundle, que são arquivos que vão ajudar a gente a obter configurações de acordo com o bloqueio da aplicação, e também podemos utilizar os Resource Bundles para poder localizar ou internacionalizar os nossos projetos. Estou aqui com a IDE aberta, já na aula 95, criada aqui dentro do pacote, e é bem comum quando a gente vai criar projetos e se o projeto for ser executado em diferentes locais, com diferentes línguas, fuso-horários, já que foi sobre isso que a gente falou nas últimas aulas, a parte das labels, que são os textos que nós vamos utilizar na aplicação, ou até mesmo customização das mensagens de erro, por exemplo, se um campo é obrigatório, a gente quer colocar que o campo é obrigatório em português ou então a mesma mensagem em inglês, existem arquivos especiais que são chamados de Resource Bundle no Java para ajudar a gente. Existem duas formas de a gente criar a Resource Bundle, uma delas é utilizando arquivos, outra é a própria utilizando a classe Resource Bundle, eu vou cobrir a parte do arquivo, que é o que geralmente a gente utiliza em projetos no dia a dia. E aí, se vocês tiverem curiosidade depois da aula, vocês podem pesquisar mais sobre como criar o Resource Bundle utilizando a própria classe. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui só para a gente verificar qual que é o locale que está sendo utilizado aqui no meu computador. Locale atual, vou botar um espaço aqui também, é o locale.getDefault. Lembrando que a gente teve uma aula sobre o locale, que foi a aula 90, e a gente pode pegar o locale.getDefault, pegar quais são os locales que estão disponíveis também, e criar locales novos. Eu vou deixar esse arquivo aqui também, para a gente poder utilizar como referência, e vocês podem fazer o mesmo aí no projeto de vocês. Eu vou executar aqui essa aplicação, a gente vai ver que o locale atual é inglês.br, eu sempre deixo a língua do computador, do sistema operacional em inglês, para ajudar também a praticar um pouco da língua, mas tem bastante coisa que eu faço em português também, então acaba tendo essa diferença. Então, como é que funciona essa parte do Resource Bundle? O Resource Bundle, geralmente, ele é criado na raiz do source, ou seja, na raiz do projeto, que é aqui dentro dessa pasta source. Vocês estão vendo que aqui a gente organizou todo o nosso curso em relação a aulas, então nós criamos diretórios para cada aula, ou para cada pacote de aulas, e aqui eu vou criar um arquivo, vou criar aqui como other, então eu cliquei com o botão direito, new other, eu vou chamar de meu texto, vou botar aqui o texto com o if, ponto properties. Properties, geralmente, é a extensão que a gente utiliza para colocar quais são as propriedades da aplicação, e no mundo do Java, esses arquivos ponto properties, eles podem ser muito úteis também, depois, quando a gente vai trabalhar com frameworks. Então, aqui, peraí, aqui eu vou criar como um geral, que vai ser um arquivo, aí aqui sim, aí aqui eu vou colocar o nome do arquivo, e criar o arquivo. Então, o meu texto properties foi criado. Aqui dentro nós podemos colocar comentários, caso vocês queiram organizar melhor, então vou botar aqui mensagens, e aqui embaixo vou colocar valores, então para fazer comentários, nós utilizamos a tralha ou o jogo da velha, e aqui eu vou colocar mensagens, vou botar hello, então a gente escreve o texto do jeito que a gente coloca, aqui não tem aspas, não tem nada, nós podemos colocar um igual de atribuição, e colocar o texto que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar olá, e aqui no valores, por exemplo, eu vou colocar um world, novamente, e vou colocar mundo. Então, vamos fazer um hello world com essas mensagens. Então, o meu texto properties está aqui criado. Como é que a gente faz agora, para que o nosso programa consiga ler esse arquivo? O Java já tem uma lógica pronto para isso, não é lógica de abrir arquivos, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, mas é uma lógica para poder ler o arquivo de recursos mesmo, que nós estamos utilizando. Para isso, nós vamos utilizar a classe resource bundle, então, você pode colocar resource, apertar contra o espaço, que parece aqui do pacote Java útil. Vou colocar aqui um RB de resource bundle, e aqui nós vamos colocar resource bundle.getbundle, e aqui a gente passa, tem as opções do construtor, somente o nome, quando nós passamos somente o nome, o Java vai obter o arquivo de recursos de acordo com o locale, ou se você quiser, você pode especificar também qual que é o locale a ser utilizado. Vamos aqui utilizar esse get bundle primeiro, e depois a gente vê um outro exemplo. E aqui eu vou passar o meu texto. É só isso que a gente precisa passar, só o meu texto, e aqui embaixo nós podemos colocar um sysout também, colocando, olha, olá, nesse caso vai ficar, vou botar aqui em dois pontos, vou colocar aqui um RB, fazendo referência aqui a essa variável do resource bundle, e aqui a gente pode obter algumas coisas, como esse get string, nós passamos a chave, que é a chave que nós colocamos aqui no nosso resource, no caso de hello, para poder pegar o olá. Então, aqui nós vamos passar essa aqui, essa chave é uma string, então, hello. Se a gente executar agora, vocês vão ver que é olá, olá. Se a gente quiser fazer o outro também, que é a parte do mundo, aqui nós podemos pegar a mensagem aqui do word também, e colocar aqui. Essas mensagens, você pode colocar espaço, tá? Não tem problema nenhum, ali acabou coincidindo. Então, olá, mundo 2. Executando aqui novamente, nós vamos ver que nós temos o olá de olá mundo, e o mundo de mundo 2. Isso é utilizando o locale padrão. Eu vou criar um outro arquivo, deixa eu fazer aqui um refactor, clica com o botão direito, um rename, só para copiar, então, eu vou copiar aqui tudo, não vou mudar o nome nem nada, é só para copiar mesmo. Vou voltar aqui em cima novamente, vou criar um outro, e esse vai ser um outro arquivo, só que agora, eu vou passar um underline, vou colocar um pt-underline br, de pt-br. Então, aqui, vou copiar aqui tudo novamente, aqui eu vou mudar no meu texto, para a gente poder ver a mudança, então, eu vou colocar hello world, e aqui tem o meu texto pt-br.properts. Voltando aqui, só para a gente ver que as mudanças foram feitas, olá, hello mundo world. Agora, eu quero pegar o texto que está no meu texto pt-br. Para isso, eu vou criar aqui um outro locale, ou a gente também pode fazer um set default, que vai ser o novo locale, então, new locale, que a gente aprendeu a fazer isso na aula 90. Eu vou dar o nome, aqui eu vou dar o nome de pt-br mesmo, e vou botar também o nome, então, é um código e o nome, então, pt-br, pt-br. Com isso, eu vou novamente pegar o resource bundle, meu texto, note que agora nós queremos pegar o pt-br, e a gente continua passando o meu texto. O próprio Java vai ver que nós estamos pegando o locale padrão, que é pt-br, e vai procurar por underscore pt-br. Se você quiser fazer um resource bundle em espanhol, underscore é s, e aí o soloqueio vai estar o s de espanhol, e aí você também pega as informações. Então, aqui, só botar aqui, hello, que está em inglês, e aqui vai estar word em inglês, e aqui está tudo em pt-br. Executando o programa, vocês podem ver que agora nós temos o hello em inglês, e também tem um português, e tudo que nós tivemos que passar foi o texto. Ou caso você queira também, no lugar de setar como padrão, vou copiar aqui só o novo locale, vou comentar, uma outra opção aqui, um segundo parâmetro para o construtor que a gente viu, foi o próprio locale. Então, você pode passar o locale aqui também, e se a gente executar, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, é basicamente isso, ajuda bastante quando a gente vai trabalhar com aplicações, onde a gente precisa, de forma dinâmica, pegar textos de arquivos de acordo com o locale. Aqui a gente colocou uma mensagem string, mas dependendo da finalidade da aplicação, dos requisitos, a gente pode utilizar esses arquivos para muitas coisas. Imagina, por exemplo, que você precise gerar um relatório, um pdf, e isso você vai fazer no lado do Java, na parte do back-end da aplicação, e de acordo de onde a aplicação estiver sendo executada, de acordo com o locale, você vai gerar as strings, os textos que tem no relatório, por exemplo, o cabeçalho, o nome das colunas que tem no relatório, etc., de acordo com a língua que está sendo utilizada na aplicação. Então, é uma coisa bem bacana, e a gente acaba utilizando isso bastante também no dia a dia, no mundo real. Por hoje é só. lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!